Oi galera, tudo bem com vocês? Eu perguntei no meu Instagram, tipo, ideias de vídeos criativas e legais ou coisas diferentes E uma menina respondeu, faz uma rotina da sua madrugada E eu pensei, finalmente vou poder fazer um vídeo dormindo Ah sim, eu pensei, que ideia criativa, não sei como que eu nunca tinha pensado nisso Porque, tipo assim, todo mundo faz rotina da manhã, rotina da tarde, rotina da noite Mas quem que faz rotina da madrugada? Então a gente vai estar tendo uma madrugada bem produtiva, um vídeo bem produtivo, na verdade Que eu pensei de passar quando vier a madrugada toda olhando série Ok, agora já são quase 10 da noite Eu vou dormir, tipo assim, normalmente 11h30, meia-noite Uma, duas, três, é nesse espaço de tempo bem curto Tá, não sei o que que se tornou os meus vídeos Eu perguntei pra vocês no Twitter o que que eu posso fazer, porque eu tô realmente sem ideia Então eu vou esperar um tempo pra ver se alguém me responde Eu acabei de descobrir que essa planta não é artificial, eu achava que ela era artificial Ou seja, eu nunca molhei ela, nunca vou colocar ela no sol Então eu vou molhar ela agora Planta molhada, uhul Tivemos algumas sugestões até agora Tipo assim Cozinhar O problema de cozinhar é que provavelmente eu vou acordar todo mundo Porque eu não sou nem um pouco cuidadosa Daí fazer yoga Porque Sei lá, não faz nenhum sentido Mas eu gostei Ok, galera, eu decidi que eu vou começar fazendo yoga Assim, ó A todo mundo que faz yoga, eu não tô fazendo essa parte pra zoar, entende? É porque eu realmente não sei fazer yoga E eu pensei Vou tentar 15 asanas De yoga que vão deixar sua barriga sequinha 15 asanas de yoga que vão deixar sua barriga sequinha Então vista sua roupa de academia E faça estes Essa é minha roupa de academia Número 15 Tadasana Postura da montanha E de pé com os pés paralelos Tá, calma Calcanhares devem estar ligeiramente afastados Mas seus dedões devem estar juntos Mantenha suas mãos riquinhas para frente Traga as palmas para mais perto uma da outra Inspire e levante suas mãos juntas para cima da sua cabeça Alongando sua coluna Eu não entendi Não 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 Tá, sana, você vai precisar da joelha Eu não quero ficar bem calma Por que esses negócios estão tão estranhos? Ok, obrigada canal incrível Por proporcionar para nós uma aula de yoga Que eu não consigo fazer Porque eu não tenho fôlego e nem Nada Tá, então eu decidi que eu vou fazer uns negócios da aula E vou escutar umas músicas Que é para mim dar uma acordada Eu terminei minhas coisas da aula e agora já são meia noite Então agora eu vou pegar e vou fazer algumas sugestões que vocês me mandaram lá no Twitter Olha, teve uma menina que disse para mim tentar fazer TikTok E outra que disse para mim tentar tirar foto E daí eu pensei então de tipo fazer, tentar fazer uma maquiagem diferentona Para fazer TikTok e tirar foto E daí eu decidi para mim fazer a minha playlist Então eu vou fazer uma maquiagem para a gente tirar foto, gravar TikTok E daí enquanto isso eu faço uma playlist, sei lá Ah, e sei lá, vou tentar fazer delinado colorido Eu vou passar um pó na cara Eu vou passar um pó na cara Ai, gente, ficou feio Tá, eu vou fazer do outro lado e daí depois eu vejo o que eu faço Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan I was thinking I can fly to your hotel tonight I can't get you off my mind Can't get you off my mind Ficou assim, gente Eu e uma abelha, same energy Quem amou? Tá, eu não achei feio, mas eu também não achei bonito Se vocês forem ver, não ficou nenhum dos dois lados iguais E nem reto Então, galera Podemos dizer que eu tirei um monte de foto Nenhuma deu certo E eu fiz um TikTok que prestou Ou seja Não tô num bom momento para tirar foto agora Se vocês quiserem ver o TikTok que eu postei Vai lá no meu TikTok Tem gente falando para mim cozinhar Só que se eu for cozinhar Eu morro automaticamente Porque minha mãe vai acordar Ela vai falar Hum Talvez eu pegue alguma coisa pronta para comer Mas cozinhar não vai rolar, infelizmente Eu acho que eu vou olhar Netflix agora um pouco E daqui a pouco eu volto com vocês Vou tentar ter alguma ideia de coisa legal Para a gente estar fazendo neste vlog Então, galera São 15 para as 13 da manhã E eu estava quase dormindo E eu lembrei Putz Tô gravando vídeo Eu não sei o que eu vou fazer agora Na verdade Eu terminei de olhar a série Não, eu não terminei de olhar vis-à-vis, tá? Não, eu não terminei Eu acho que foi no episódio 3 Sei lá É que eu dormi um pouco também A minha cara de sono É a melhor coisa Eu acho que eu vou pegar alguma coisa Para mim comer lá embaixo Tá, galera Vamos lá embaixo Pegar alguma coisa para comer Tem que ter um pouquinho Tá bom Foi isso que eu consegui Meio pacote de pipoca doce Eu gosto disso aqui Porque eu acho mal bom Eu comi toda pipoca Uou Mentira Tem mais aqui dentro Eu estava pensando em fazer uma skincare Porque Sei lá Não tem de tirar essa maquiagem do rosto O problema é que eu gostei até dessa maquiagem E eu estou Com dó de tirar E também com preguiça Confesso que a maior parte É porque eu estou com preguiça E não estou afim de tirar mesmo Mas A gente pode estar tentando Fazer um skincare Um self-care Sei lá o que Como é que se chama esses negócios Maitê quase acorda a mãe dela E choca com um total de zero pessoas Nunca imaginei eu As três da manhã Fazendo um self-care E gravando vídeo Quem amou? Tá Eu vou começar Tirando essa maquiagem Que eu estou com muita dó De tirar na verdade Então apreciem ela Bem antes de eu tirar Uma pena Que ninguém gostou da maquiagem Tá Agora a gente molha isso aqui Gente Olha isso aqui Que horror Olha o que eu achei Arrasei Quem amou? Ok Então eu decidi Passar essa máscara negra No rosto Porque É a única coisa Que eu tenho aqui Para fazer self-care Tá Eu vou esperar isso aqui secar Enquanto eu espero isso secar Eu vou ver se tem alguém acordado Não aqui em casa Na internet Enquanto isso aqui seca Eu vou ir olhando sério Porque Como que eu posso dizer É a coisa mais produtiva Que eu tenho para fazer nesse momento Então a gente secou isso aqui Já faz um tempinho que eu estou com isso aqui no rosto São quatro da manhã já E eu não estou nem agredindo que eu estou acordada ainda Foi esse então o vídeo Um beijo Amo muito vocês E tchau E tchau E tchau E tchau